Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar Fui pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista, escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história Ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória não te honrar Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história Ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória não te honrar Podes contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história Ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória não te honrar Filho, contigo eu estou Filho, contigo eu estou